Oi estudantes! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e a professora Júlia estaremos dando aula de robótica educacional. Isso mesmo, professora Andressa, nossa última aula do ano. Então, antes de iniciar a nossa aula, nós vamos mostrar algumas montagens para vocês, né professora Andressa? É isso mesmo, pessoal. Nós trouxemos aqui três montagens utilizando o nosso kit Ludobot. Isso mesmo. Então, veja nessa primeira configuração que nós temos uma montagem de um pinheirinho com alguns sensores, sensores de LED. E que vocês já viram nas nossas aulas de sensores e atuadores, como funciona esse sensor. Professor, percebam que nessa montagem aqui, ele está conectado com os cios no nosso M-Center, que está na base do nosso pinheirinho de Natal. Percebam que, olha que interessante, ele está com uma configuração, uma programação para acender uma cor cada sensor aqui, a ponta do pinheirinho. E agora, professora Andressa, o que é esse outro pinheirinho? O que será que ele faz de diferente? Esse aqui, pessoal, foi programado para que quando eu acione o meu sensor Crash, o meu sensor de toque, ele execute esse movimento de rotação. Percebam que essa montagem aqui, essa configuração é da roleta, ou seja, várias possibilidades com a mesma montagem, trazendo agora uma configuração de um pinheirinho natalino. E vocês podem observar aqui também que nós não utilizamos só peças do kit Ludobot, nós utilizamos também o lado maker, né, professora Júlia? Isso mesmo, mão na massa, confeccionando esse pinheirinho com folhas de papel e colocando ali no eixo, conectando com o eixo para fazer essa rotação. É isso mesmo. E aqui nós programamos para que ele toque a música. Vamos ver? Então, vou ligar aqui, ó, foi programado para... Bem interessante. Então, com alguns toques, algumas notas, foi possível fazer essa programação para tocar a música, não é mesmo, professora Andressa? É isso mesmo, pessoal. E vocês têm que entender que na programação, cada bloco lá do sensor buzzer identifica-se como uma nota musical. Isso mesmo. Agora que já apresentamos para vocês os kits, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula vai ser uma revisão dos melhores momentos, não é mesmo, professora? É isso mesmo, pessoal. Nós vamos rever vários assuntos e conteúdos importantes que tivemos durante o ano. Acompanhem comigo ali na tela. Então, vamos ver as temáticas que vamos estudar, relembrar, hoje, professora Andressa? É isso mesmo, pessoal. Nós trouxemos aqui um jogo de trilha. E vocês podem observar que temos vários QR Codes. Isso mesmo. Então, iremos descobrir os conteúdos realizando a leitura dos QR Codes. Isso mesmo. Nós trouxemos também o carrinho que ele vai passar por todos esses QR Codes. Você quer começar, professora Andressa? Posso começar. Então, ali nós temos já o primeiro QR Code. A professora Júlia vai realizar a leitura e irá aparecer aí na tela para vocês do que ela vai realizar a leitura. Isso mesmo. Acompanhem na tela. Pensamento computacional. O pensamento computacional está dividido em quatro pilares. Decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Decomposição. Decomposição é dividir um problema em partes menores para serem resolvidas separadamente. Um exemplo prático é quando vamos preparar uma receita, pois temos várias etapas, como a escolha da receita, os ingredientes e as etapas para a preparação dela. Assim, decompor significa pensar em cada etapa separadamente. Abstração. Abstração significa selecionar aquilo que é mais importante, considerando apenas os elementos essenciais. Em nossa receita, o processo de abstração acontece quando você precisa selecionar os ingredientes e deixa de fora outros que não são essenciais para preparar a receita escolhida. Assim, acontece a abstração, quando eu seleciono apenas o que vou utilizar dentre vários elementos. Reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é identificar semelhanças e assim estabelecer soluções comuns. Vamos imaginar que a nossa receita é de um bolo. Observe as figuras. O que elas têm em comum? Reconhecemos que são figuras de bolo porque já temos um padrão sobre isso e sobre o que eles têm em comum. Assim, reconhecer padrões é encontrar semelhanças entre os objetos. Nosso último pilar é o algoritmo. É um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Em nossa receita, é o modo de fazer, seguindo uma ordem determinada, o passo a passo. Assim, algoritmos são as etapas de preparação que você precisa percorrer para solucionar um problema. E aí, o que você achou do pensamento computacional? E aí, pessoal, vocês lembraram desse conteúdo? Nós até realizamos uma pequena revisão sobre ele antes das férias de julho. E o pensamento computacional tem quatro pilares. Vamos relembrar, professora Júlia? Isso mesmo. Reconhecimento de padrões, decomposição, abstração e os algoritmos. Que é muito importante esse entendimento do pensamento computacional, porque é toda a base da robótica educacional, não é mesmo, professora Andressa? É isso mesmo. Através do pensamento computacional, conseguimos entender melhor os processos da programação e como funcionam os nossos robôs. Isso mesmo. E agora, eu vou até o próximo número, que nós temos um outro QR Code. E é o número 3. Então, eu vou pegar o meu carrinho aqui, que já está programado, sincronizado com o celular. Então, eu vou até o número 3, que é a próxima casa com o QR Code. Pronto. Cheguei. Vamos fazer a leitura? Eu vou afastar só um pouquinho aqui para a professora Andressa. Isso mesmo. Vamos ver ali. Acompanhe na tela aí. Scratch pertence dentro de uma linguagem de programação, que é feita por blocos. Linguagem de programação, professora Júlia? Sim, linguagem de programação. Existem vários tipos de linguagens de programação. Por códigos, por comandos, por diferentes tipos de linguagem. E essa linguagem é feita por blocos, para facilitar o entendimento, de uma forma para descomplicar um pouquinho o entendimento de como funciona a programação. Observem ali na tela. Nós temos algumas palavras que estão descritas em comandos, por blocos. Vamos ler ali? Repita, imagine, programe, compartilhe. São algumas das ideias da programação por blocos no Scratch. Que você tem a possibilidade de criar, imaginar, desenvolver projetos colaborativos e que você tem a possibilidade de compartilhar. Além de compartilhar, editar do seu amigo. Então, por exemplo, o seu amigo fez um projeto, desenvolveu, você tem essa possibilidade de editar esse mesmo projeto e compartilhar o seu projeto com ele. É muito interessante. Continuando ali. Mas o Scratch, como será que funciona essa programação por blocos? Observem ali na tela. O programa tem como objetivo ensinar a lógica da programação para crianças e adolescentes. Uma vez que, às vezes, quando a gente escuta a palavra programação, linguagem de programação, soa algo como difícil, complicado. Só as pessoas que estudam para isso, da área de TI, de informática, que sabem desenvolver esse tipo de programação por códigos. Mas o Scratch vem para facilitar, descomplicar, desmistificar essa questão da programação. Porque, de uma forma simples, ele foi criado para as crianças e adolescentes. Já desde a infância, programarem. Nem que seja por blocos, mas já aprendendo essa ideia básica do como que funciona a linguagem de programação. Qual é a sequência. E lembrando um pouquinho como que funciona essa linguagem de programação, pensando como será que ela funciona, vamos retomar a ideia dos blocos de montar, as pecinhas de montar. A linguagem por blocos é basicamente como se fosse um quebra-cabeça ou um jogo de peças de montar de madeira ou de plástico, que cada peça se encaixa em uma na outra. E eu preciso fazer esse encaixe perfeito. Porque se eu não fizer esse encaixe perfeito, não existirá uma sequência lógica. Então, observem ali na tela. Nós temos os blocos de programação. Será que esses blocos de programação são os mesmos que aparecem lá naquela outra tela que eu coloquei aquelas palavras? Imaginar, criar, compartilhar? Não, né? As cores são iguais, parecidas. Mas as palavras são diferentes. Porque aqui eu tenho os comandos que vão dar uma sequência lógica para um objeto ou um personagem estar se locomovendo, movimentando, exercendo uma função dentro do programa. Então, vamos observar ali. Nós temos o... Quando a bandeirinha for clicada, eu vou iniciar aquela série de comandos que está logo abaixo da bandeirinha. Então, eu tenho um comando de repetição, que é sempre. E, na sequência, vá para uma posição aleatória. Ou seja, o personagem vai estar se deslocando no meio do cenário para uma posição qualquer. Diga olá e toque no som minhau até o fim. Ou seja, eu estou usando um outro comando ali, que é de som. E esses três comandos aqui, eles estão elencados na repetição sempre, no comando principal sempre. Por quê? Porque eu quero que no início e ao fim do meu projeto, esses comandos sejam executados. Mais para frente, a gente vai ver como que funciona, com detalhes, esses blocos. Por que dessa ordem? Por que dessa sequência lógica? Mas só para vocês terem uma ideia de que a ideia dos blocos de programação se remete muito à ideia dos blocos de montar. Ou seja, das pecinhas, de um quebra-cabeça, de uma sequência que eu preciso do início, meio e fim. O encaixe tem que ser perfeito. Vocês viram que legal esse vídeo? O Scratch, para quem não se lembra, é um programa muito legal, né, professora Andressa? É isso mesmo, pessoal. E ele utiliza uma programação bem simples e intuitiva. Sim. A programação por blocos, é isso mesmo. E que é possível fazer histórias, jogos, animações, diversas coisas, com uma programação super simples por blocos, unindo um bloco ao outro, que já dá um movimento para um personagem ou um objeto. E até o próprio programa do Scratch tem também orientações de como realizar alguns projetos simples. Sim, um passo a passo. Ou seja, você está super convidado para participar e criar seus próprios projetos dentro do Scratch. Agora, né, a professora Andressa, ela vai ver uma outra temática, rever o que nós estudamos esse ano. É isso mesmo. Eu acho que essa temática está no número 5, né, professora? Vou, vou andar até a casa ali, número 5. Deixa eu passar aqui. Isso. Então, vou andar até a casa número 5. Vou parar um pouquinho antes para a professora Júlia realizar a leitura do QR Code. Então, vou realizar a leitura. Acompanhe na tela. Considerado o maior evento de robótica da América Latina, a Olimpíada Brasileira de Robótica acontece desde 2007, batendo recordes anuais de participantes que levam aprendizados para toda a vida. Estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil se reúnem para se divertirem, aprenderem e se desafiarem durante a OBR. Em 2018, foram mais de 156 mil inscrições, todas gratuitas. A OBR incentiva o interesse de crianças e jovens de 6 a 19 anos, melhorando seus conhecimentos e a capacidade de trabalho em equipe nas competições das modalidades teórica e prática. As competições da OBR começam com etapas regionais. Os melhores colocados de cada estado do país seguem para a etapa nacional e o campeão representa o Brasil no Campeonato Mundial de Robótica. chamado de Robocamp. E você, vai ficar fora dessa? É a revolução tecnológica na educação, acompanhando o desenvolvimento e preparando profissionais qualificados e competentes. Participe! O BR, isso mesmo! Esse vídeo fala sobre os campeonatos de robótica, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. E nós estudamos muito sobre a Olimpíada, não é mesmo, professora Andressa? É isso mesmo, pessoal! E a OBR, ela acontece todos os anos. Lembrando que a OBR é diferente, que nós já vamos ver um outro torneio. A OBR tem a parte teórica e a parte prática. E vocês do sexto ano podem, sexto ou nono ano, podem participar. Estão super convidados também. E agora, qual será que é o próximo número que eu vou precisar andar aqui com o meu carrinho? Que é aqui na casa 8, professora Júlia. 8? Vamos ver, então? Vamos ver se eu consigo chegar até a casa 8. Vou aqui pular um pouquinho as casas. Isso mesmo! Então, eu vou realizar a leitura do QR Code e vocês acompanhem aí na tela. Vamos lá? Participar de um torneio de robótica é uma oportunidade de colocar à prova tudo o que você aprendeu e construiu ao longo de meses. E, mais do que isso, é um momento de fazer amigos e trocar experiências. Mas como é um torneio de robótica na prática? Para responder a essa pergunta, a gente pediu ajuda para quem vive isso na pele. Olá! Meu nome é Ana Luiz Alcântara e eu sou da equipe robótica atende Belo Horizonte. Eu sou Luiz Felipe de Moro Ferreira. Eu sou de Varginha, da escola César Luiz Ribeiro de Almeida. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a dinâmica dos torneios da First Lego League. No desafio do robô, os competidores devem construir e programar um robô para tentar ganhar pontos realizando tarefas na mesa do desafio. Aqui são as mesas de treino, onde as equipes têm um tempo determinado para poder treinar o robô. E olhar se está faltando algum ajuste, se está precisando colocar mais tempo, melhorar a programação. Aqui é o local onde acontecem os aulas oficiais das equipes. Onde as equipes trazem os robôs, fazem a missão para contar a pontuação oficial e ver qual classificação do ranking elas ficam. Mas o torneio vai muito além dos robôs. As equipes também devem desenvolver projetos de inovação e são avaliadas em vários aspectos. Aqui são os pitches onde as pessoas apreendam seus projetos e o design do robô. Aqui as pessoas passam e fazem perguntas sobre o projeto de cada uma delas. Aqui é o corredor onde acontecem as avaliações das equipes. As avaliações são divididas em Corvêlios, projeto de inovação e design do robô. O Corvêlios avalia a gente como trabalho em equipe, como união, como família. O projeto de inovação, cada uma das equipes tem o tempo necessário para fazerem pesquisas e criarem ideias para serem avaliadas pelos juízes. E no design do robô, as equipes criam a Nexus e o robô para serem avaliados no hall de oficial e também nas celas de avaliação. E ao longo de tudo isso que a gente mostrou, o que não pode faltar é diversão. Então, pessoal, esse vídeo que acabamos de ver foi sobre a First Lego League, mais conhecida como a FLL. Não é mesmo, professora Júlia? Isso mesmo. É um torneio de robótica que acontece também todos os anos, né, professora Andressa? É isso mesmo, e tem a fase regional, nacional e a internacional. Isso mesmo. E agora, qual será que é a próxima casa que a professora Andressa vai passar para rever mais uma temática que aprendemos esse ano? Vou virar aqui meu lodobote. Número 10. Vou realizar aqui a leitura e vamos conferir aquela. Oi, meu nome é Amanda, tenho 14 anos e estou no 9º ano da Escola Municipal Coronel Dorival de Brito e Silva. O interesse da robótica começou desde pequenininha. Eu sempre observava a equipe da escola treinando, apresentando, interagindo entre eles, mas principalmente quando eles treinavam os rounds no recreio. E desde então, sempre tive interesse de entrar na robótica. Para mim, trabalhar em equipe foi uma experiência nova. Sempre tivemos trocas de experiências com mais novos, mais antigos. E também, quando precisamos decidir alguma coisa importante, fazíamos uma rota de conversa para ouvirmos a opinião de cada um. E sempre depositamos confianças uns aos outros. A minha participação na PLL foi de muito aprendizado e diversão. Também me proporcionou conhecer pessoas novas, projetos, locais. E os pontos positivos pessoais para mim em participar da equipe de robótica foi em relação à minha timidez, ansiedade, não saber se expressar direito. E também, ela me ajudou a ter criatividade, raciocínio lógico, a pesquisar, trabalhar em equipe, se organizar, saber programar, montar robô, fazer flipsharp, portfólio, entre outras coisas. A nossa preparação para a PLL e o Forchiragolig foi muito trabalhosa, mas sempre divertida. Fizemos vídeo-chamada, integração contra as equipes, fizemos nosso projeto de robô desde o início, treinamos como iremos apresentar, montamos as falas para nós termos uma base, pesquisamos, fizemos rifas, utilizamos um cronograma mensal para dividirmos as nossas tarefas e metas, realizamos ações sociais, arrecadando lacres para conseguir comprar uma cadeira de rodas para um aluno da escola, arrecadamos doces para o dia das crianças, para as comunidades perto da escola, mas apesar de tudo isso, nunca deixamos de nos divertir. Na PLL, temos três salas de apresentação. São elas, a sala do robô, que é onde nós apresentamos como foi feito o robô e a programação, a sala da pesquisa, que é como nós desenvolvemos o nosso projeto e como ele pode ajudar a construir um mundo melhor. E o corbelhos, que é para mostrar o nosso trabalho em equipe. Lá também temos uma dinâmica que nós fazemos. Temos o treinamento em round, que é o tempo que nós treinamos para ver como está o funcionamento do robô. E temos os rounds, que é onde está valendo a pontuação. Já em relação à montagem do robô, ele sempre é feito antes do campeonato, para dar tempo de nós treinarmos, ajustarmos a programação, montagem ou o que estiver dando errado. Obrigado por tudo. Isso foi um pouco sobre a FLL. Tchau! Obrigada, Amanda, pelo seu depoimento. E falando em campeonato e torneio de robótica, vamos ver qual será que é a nossa próxima temática que vamos relembrar que estudamos esse ano. Deixa eu ver aqui, olha só, casa número 12. E eu vou realizar a leitura, vamos conferir? Eu acho, professora Andressa, que na verdade não é matemática. É além de uma temática que vamos ainda trabalhar, né? É isso mesmo, observem aí. Chegou a hora de explorar novos caminhos, alçar novos voos, seguir novos rumos e navegar no mar de novas possibilidades criativas. A temporada FLL 2021-2022 tem como tema Cargo Connect. Cargo, numa expressão livre, vem de carga, por português, e significa o transporte de mercadorias por meio da terra, da água e do ar. E o Connect seria a conexão entre pessoas e os processos para se chegar até o produto final. A Cargo Connect, ela vem para resolver um problema bem antigo das organizações e da indústria. Trata-se da parte logística do transporte. E isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. A gente tem hoje uma demanda muito maior do que se tinha antes. E as crianças estão cada vez mais cientes disso. A tecnologia é uma ferramenta fundamental para que a gente possa otimizar processos, reduzir tempo, conectar pessoas e, principalmente, nós possamos encurtar espaços. Agora, precisamos realmente investir em novas ideias. Precisamos de um novo fôlego, de um novo gás. E as crianças podem ajudar muito nisso. No atual cenário, a gente pode ressaltar a importância desse tema, tendo em vista que ele facilitou e ajudou a salvar muitas vidas. O processo de entrega de vacinas, materiais hospitalares, cilindros de oxigênio. Além disso, a carga também foi muito importante para salvar empregos. Porque, através de um clique, você conseguia receber o produto na sua casa. Você poderia almoçar sem sair de casa. E essa foi a nova forma de a gente entender a logística em meio à pandemia. E isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver a economia do país e do mundo. Se a gente parar os transportes, a gente para tudo. Então, essa temporada veio justamente para poder trazer esse tema à tona e fazer com que as crianças reflitam e arranjem soluções para que a indústria consiga se desenvolver com base no transporte. E vocês viram qual que vai ser a temática? Cargo Connect, ou seja, com relação às cargas, a importância do transporte, os meios de transporte. E agora eu vou andar, então, até a casa número 15. Deixa eu só posicionar um pouco melhor o meu carrinho. Vou ficar um pouquinho ali para a professora Júlia realizar a leitura do QR Code. Qual será que é a temática que nós vamos relembrar? Vejam aí na tela. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto